Ela ficou totalmente congelada abaixo dos 20 graus e sobreviveu, seu corpo foi transformado em um bloco de gelo. Em uma manhã gelada de dezembro de 1980, um homem abriu a porta dos fundos de sua casa em Laneby, em Minnesota, e encontrou Diane Hillard, sua vizinha de 19 anos de idade, congelada na neve do quintal. O corpo da moça havia sido transformado em um bloco de gelo, totalmente sólido, depois de ficar exposto durante toda a noite a temperaturas abaixo dos 20 graus. Diane foi levada imediatamente ao hospital e seu estado chocou a equipe que a atendeu. A garota estava tão seriamente congelada que nenhum de seus membros podiam ser movimentados. Ela se encontrava tão rígida que os médicos não conseguiam sequer injetar qualquer tipo de medicamento em seu corpo. Seu estado era grave, que se voltasse à consciência, ela provavelmente apresentaria sérios danos neurológicos e teria as duas pernas amputadas devido à gangrena. Depois de passar algumas semanas enrolada em cobertores térmicos, Diane começou a sofrer violentas convulsões, voltando a ficar consciente para a total perplexidade dos médicos, sem apresentar qualquer dano cerebral ou físico, apenas alguns sinais de confusão mental. A garota de gelo deixou o hospital 49 dias depois, sem perder uma única unha, devido ao grave congelamento, mostrando simplesmente algumas pequenas cicatrizes. Então esse é um dos casos bizarros de sobrevivência. E se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva aqui no canal e deixe o gostei para ajudar no crescimento do canal. Muito obrigado!